Música Alô você, Maru vivendo no mundo Continuamos a saga aqui de Itamaracá Itamaracá é próximo Aqui nós estamos em Igarassu Igarassu faz parte bem pertinho de Itamaracá E aqui é Igarassu 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 Aí tem vários templos históricos aqui Isso aqui é uma igreja muito antiga Você vê a fachada dela que é muito antiga Aqui é faz parte de Igarassu Bem pertinho de Itamaracá Naquela época do descobrimento do Brasil Essa era uma importante cidade daquela época Igarassu Olinda Então aqui olha Uma igreja daquela época Muito bonita a fachada da igreja Aqui é a praça Marechal de Odó da Fonseca Em Igarassu Muito bonita aqui Igarassu É um sítio histórico né Como tem em Salvador No Rio de Janeiro Anticipais capitais do Brasil Na época do Império Se tivesse aberto nós iríamos lá Entrar na igreja para ver Mas está fechado Construído aqui em cima de uma pedra na época Construído em cima de uma pedra A parte da sacrifícia da igreja Muito bonita Tem um banco ali do lado E aqui essas fachadas Essas casas não podem ser mudadas Isso é tombado É patrimônio histórico Então por isso que essa rua aqui Não evolui assim No caso de fachada moderna Por conta que A gente pode até Por exemplo Tem algumas casas que estão pintadas Estão um pouquinho diferentes Mas essas casas aqui Por exemplo O banco aqui Aqui é um banco É que eu tomo com a minha fachada Não pode mudar Por quê? Porque é a que faz parte Do tombamento histórico Aqui em Igaraçu Praça Marechal Deodoro da Fonseca Alô você Maru Vivendo no mundo Participe do canal Você só tem a ganhar E ver as coisas do mundo Tenho o prazer de mostrar a vocês As belezas do mundo Ok? A igreja Medieval Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.